Aê, saia lá, saia lá, saia lá Aê, saia lá, saia lá, saia lá, saia lá E faz ela de gozó Hoje o bebão do Lorão, hoje te atravessa Faz G4 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 Taria braba né DJ Lorão DJ Lorão eu Berro Ou a garanha de patricinha Usa óculos que lindinha Alisa o cabelo Faz uma franjinha Agarra no cabelo dela E faz ela de motoca Rossa, choca É disso que ela gosta Rossa, e faz ela de motoca Rossa, e faz ela de motoca Rossa, choca É disso que ela gosta Rossa, e faz ela de motoca Hoje meu bando lorão, hoje te atravessa Vazê 4 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 Taria braba, né? DJ lorão Diz, DJ lorão é o bolso Vaz, 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 vaz